e o nascimento do bebê é um momento absolutamente único então porque não oferecer também um presente todo ele absolutamente único ainda por cima claro feito por nós e para que os nossos bebês possam ter futuro fizemos aqui um cubo decorativo para oferecer pelo nascimento da lixa que certamente lhe terá um futuro mais sustentável espero que realmente gostem que me acompanhem ao longo deste vídeo para ver como com um bocadinho de trabalho mas com muito muito amor conseguimos fazer uma prenda absolutamente fantástica e única assim sendo só nos resta desejar que a lixa sejas muito muito feliz um beijinho muito grande da tia carla então por onde é que eu começo um projeto destes juntando tudo aquilo que eu eventualmente posso vir a utilizar para me dar inspiração eu como quero o ursinho eu vou colocar aqui duas fotografias que eu retirei da internet que são dois bolos é isso nós vamos buscar inspiração muitas vezes a sítios completamente diferentes e por isso mesmo até achei muita piada uma das coisas que eu quero não sei porque é um ursinho de peluches colocar em cima de um cubo breve este para cá já está prefeito uma lua ou uma meia lua e um ursinho que quero mesmo isso então alterei porque eu inicialmente queria uma lua prateada mas acabei por alterar para rosas e tons naturais para poder ir ao encontro do ursinho temos muito outro tipo de miçangas decoração de papel maché temos fitas temos uma quantidade de peças em gesso mais miçangas aqui mais miçangas ali fitinhas não sei porque eu também tirei para fora um ou dois búzios não sei vamos começar por aqui vou começar por forrar o cubo em quatro em quatro dos lados com papel canelado branco já marquei aqui já marquei ali em cima vou cortar aqui esta parte para poder quatro não não pode ser porque esta vira para aqui tem que ser três mais três já temos duas partes e agora vamos com a loussou cu depois cortamos qualquer excesso se for necessário ou podemos dobrar para dentro para ficar um remate melhor aqui temos é que tentar que isto fique mais justinho possível sendo que também não tem mal porque podemos fazer embelezamentos aqui ou colocar tinta de moldar pasta de moldar para ficar mais perfeito e agora estou a cortar quatro bocados de papel de rolos papel higiênico para colocar dos lados para fazer outra textura outra camada outra sobreposição e que semelha é mesmo isto sobreposição de camadas às vezes rasga uma para um lado para o outro depende como vou pintar também não tem mal espero que fique bonito aqui em cima sinceramente não sei estou com dúvidas vamos lá ver vou colar estes quatro lados mas as pontas vão ficar assim um pouco assim arrebitadas só colocar aqui mesmo no meio para ficar este aspecto desconstruído vou misturar um pouco de gesso sensibilmente colher e meia a pasta de efeito com areia tipo areia e tinta acrílica rosa para lhe dar mais textura é assim não precisavam ter esta pasta pode ser tinta acrílica normal ou então misturar mesmo areia também ao secar isto vai ficar mais claro eu vou aplicar mesmo com a pasta em alguns sítios não em todos esta parte do cartão canulado aproveito para dizer que este cartão canulado é um aproveitamento da parte interior da embalagem de umas bolajas não importa a perfeição é mesmo para dar a estar desconstruído que pode ajudar nos a selar estas estas frinchas não é que nós não queremos ter aqui por exemplo também é uma situação que nos ajuda a fechar estes pequenos defeitos entre aspas da própria caixa que não ficou colada ou por exemplo neste caso como utilizei o cartão canulado não fica completamente uma selagem completa enquanto o nosso clube seca vou falar da nossa ursinha inicialmente tinha pensado em fazer uma ursinha em tecido no entanto como queria uma muito pequena seria muito difícil de cozer desta forma decidi aventurar-me e fazer uma em barro já publiquei o vídeo onde ensino a fazer a nossa ursinha e para que este vídeo não fique demasiado longo hoje aconselho a que vejam também o vídeo onde fiz um cubo decorativo para bebê do género masculino vou deixar os links na descrição não tarda nada trago a parte 2 deste vídeo fiquem atentos e subscrevam o canal para não perderem as novidades beijinhos e vejo-vos de seguida no próximo vídeo até já tchau